Vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com quem eu falo hoje com a Isabelle Mello, que traz aí os destaques dessa manhã de sexta, lá da capital. Bom dia, Isa! Quais são os destaques aí hoje em Campo Grande, hein? Bom dia, Israel, bom dia a todos os telespectadores. Bom, vamos começar com os destaques para os casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram mais 949 casos positivos, um aumento inferior a 1%. O total de casos confirmados até o momento já ultrapassa 248 mil. Nas últimas 24 horas, Campo Grande foi o município que apresentou mais casos positivos, 246. Dourados, 101 casos positivos e aí em Três Lagoas foram notificados 74 casos positivos. Em relação aos óbitos, Israel, foram mais 33 pessoas que infelizmente perderam a vida para a Covid-19. Mato Grosso do Sul já tem 5.718 somatogrossenses que faleceram em decorrência de problemas do agravamento da Covid-19. As macro-regiões de leitos seguem intensas. Os leitos estão com ocupação de cerca de 100% a 90%, o que preocupa. Está dando uma diminuída, mas ainda é momento de atenção e preocupação. Em UTI, são 531 pessoas internadas. Em leitos clínicos, 524 pessoas. Essas são as informações das últimas 24 horas, Israel. Também tem destaque para a vacinação contra a gripe. Comumente, nós estamos acostumados aos idosos darem início na primeira etapa, mas como estamos aí com a vacinação contra a Covid-19, o grupo prioritário nessa primeira etapa ficou para os profissionais de saúde, gestantes sem comorbidades, pórperas de até 45 dias e crianças entre 6 meses a menores de 6 anos de idade. Aqui em Campo Grande, durante esta manhã, foram disponibilizadas 60 unidades para dar continuidade a essa vacinação, que de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está seguindo num fluxo considerável positivo. Já temos 40% do público-alvo nessa primeira etapa vacinado, entre 13 de abril, que foi quando começou a vacinação, até o dia 17. No total, são 65 mil pessoas. Dessas 65 mil, então, 40% foi vacinada do público-alvo, mas ainda é o momento dos pais, principalmente, levarem essas crianças até os postos de vacinação para não perder os prazos, lembrando que a vacina contra a gripe é uma vacina muito necessária. Israel tem destaque ainda, já para a semana que vem, adiantando, aqui em Campo Grande, deve voltar presencialmente as atividades na Câmara Municipal, de acordo com o vereador Carlão, que é o presidente da Câmara, aqui em Campo Grande. Conforme ele falou para a CBN Campo Grande, seguindo todos os protocolos de biossegurança, vai funcionar ali só em um período das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, em regime mais fechado, mais controlado, evitando muitas pessoas. Os próprios vereadores poderão atender somente três pessoas por dia, de forma escalonada. E, conforme ele disse, vai ser avaliado se essa volta presencial vai ser positiva ou não, para daí, então, dar prosseguimento para as próximas semanas do mês agora, que já está abrindo, mês de maio, dia das mães também. Enfim, Israel, esses são os destaques. E, claro, eu quero aproveitar que já estou aqui, sexta-feira, está pertinho aí de sábado e domingo, tem jogo do estadual, quem gosta de futebol tem partida para acompanhar. Sábado a gente vai ter uma partida entre a Akidauanense e Operário, Operário que pode chegar à liderança novamente. E no domingo, duas partidas de Israel fecham a quarta rodada do estadual de futebol, com União ABC e Dourados, todas as partidas às 3 horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. E aí, no domingão, fechando, tem disputa entre Costa Rica e Comercial, duas equipes que também brigam pela liderança. Está tudo bem apertadinho ali, um ponto de diferença, saldo de gols, salvando o Colorado, que segue à frente da competição do hexagonal estadual, Israel.